Eu tô ficando obcecado por skins que tem o melhor pattern possível, por exemplo, a Karambit, né? O melhor pattern possível, recentemente peguei essas luvas Kingsnake, que tem um dos melhores patterns possíveis, percebam que ela é bem branquinha. A Vice que eu peguei também, recentemente, junto com a Kingsnake, o melhor pattern possível pra ela, completamente sem desgaste, mesmo sem ser Factor New. E eu tava pensando em pegar mais uma luva pra minha coleção, e um pattern é completamente diferente do outro, de acordo com o pattern dessa luva vai mudando o local dos desenhos, basicamente, né? E aí eu já peguei algumas dessa luva Overprint, mas de vez em quando a mão esquerda era muito diferente da direita, mesmo quando a luva tinha um bom float. Às vezes ela não tinha um pattern tão interessante, e algumas vezes eu postei vídeo no YouTube utilizando essa Overprint. Com a faquinha Diamond Jam, em vez da 387, que eu acho que era um combo muito louco, né? Que eu montei algumas vezes aí no meu inventário. Mas a galera nunca gostava muito das luvas, porque, bom, primeiro são luvas de dedo, né? Essa Overprint. E se você não tiver um pattern muito top, ela não fica tão interessante. Mas essa luva com o pattern certo, digamos assim, o pattern Tier 1, acaba criando uma configuração bem interessante aqui dentro do CS, onde os dois pares aí, as duas luvas, estão idênticas, né? Tipo, bem interessante. E, a princípio, eu vou tentar comprar pro meu inventário uma luva dessa, se eu conseguir encontrar com um pattern perfeito, assim, um pattern raro. Eu tava recentemente lendo esse guia das luvas Overprint, né? Uma Tier List, indo do Tier 1 até o Tier 3 dessas luvas, que comba muito aí com pessoas que querem comprar ou essas Canobits Diamond Gems, ou as Cian Beats. Mas, bom, antes de a gente continuar, na realidade, o kit que eu gostaria de montar durante esse ano aí pro meu inventário, que é um kit que eu nunca tive, não é essa Overprint de pattern perfeito com essa Diamond Gen, que é uma Carambit Gema Doppel Phase 1, mas sim com uma Carambit Gema Phase 3 com pattern com bastante Cian. Esse daqui era um kit que eu queria montar aí pra esse ano, que eu acho que essa daqui é a combinação ideal. E, bom, só precisa encontrar a faca com a melhor pattern possível e a luva com a melhor pattern possível. E essa nunca é uma missão muito fácil, mas a configuração final aqui, esse combo, esse kit de faca e luva, na minha opinião, beira a perfeição no CS2. Beira a perfeição no CS2. Bom, vão ter luvas que basicamente misturam os dois desenhos, então a luva esquerda é bem diferente da luva direita, e eu acho que esses são os patterns de luvas que a galera menos gostou ao longo do tempo, tá? Enquanto que quando os dois pares de luvas são idênticos, chega a ter um overpay na luva, mas reparem que esse pattern aqui com as florezinhas ali, tipo, na diagonal, ele não é tão bonito quanto esse pattern aqui que tem os polígonos. Esse daqui é basicamente o melhor pattern possível, tá? E é uma diferença sutil realmente entre os modelos dessa luva, mas, ao que indica, o guia, o pattern 427, é o melhor de todos. E existem algumas luvas que já droparam com esse pattern, então, não é uma missão impossível comprar essa luva aqui com o melhor pattern possível, porque existem 18 que já foram criadas no CS. Essa daqui, 0.07, seria a melhor de todas, e eu até entendo realmente por que esse pattern 427 é o mais legal, mais elegante, assim, o mais balanceado, né? A mão esquerda aqui com os polígonos. Me parece ser mais interessante do que essa outra aqui, por exemplo, com o pattern 92, que tem as florzinhas aqui na diagonal, né? Esse aqui não é o meu pattern favorito. Uma mão diferente da outra, eu também não gosto, né? Percebam que aqui a diagonal tá com essas setas e aqui tá com florzinha. E quando as luvas estão, tipo assim, lotadas de florzinha, que eu acho que eu já tive uma tipo essa, aí eu acho que é o pior pattern possível. Sei lá, não combina muito com as facas Gema Doppler em geral, tá ligado? Acho que a luva fica um pouco escura demais. Então, eu acho que esse kit aqui seria muito enjoado, e vocês têm agora o guia também das luvas overprint, se no futuro quiserem tentar fazer essa combinação. Eu acho muito interessante. Eu acho que é um nicho muito legal. Quando você vai atrás de uma luva que tem o melhor pattern possível, pra combinar com uma faca que também tem o melhor pattern possível, acho que fica sempre um kit enjoado, sensacional demais. Além de um item combinar muito bem com outro, você tá pegando algo que é bem único, bem raro, pra outra pessoa ter idêntico ao seu um kit desse. Se você ficou interessado aí em saber um pouco mais sobre as Cian Beats ou as Diamond Jams, eu fiz vídeo aí no canal também já, dando uma dica aí pra vocês a respeito desses nichos. Em breve a gente volta com mais skins raras aí pra explorar, porque eu tô curtindo muito explorar esse mundo aí das skins raríssimas e não tão conhecidas assim do CS. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau.